Vamos falar agora dos custos da TV Senado, que a revista considera exorbitantes. Em 2009, a TV Senado produziu 2.633 horas de programas ao vivo e 425 horas de programas gravados. A soma disso quantifica a produção da TV Senado em 3.058 horas no ano de 2009, a um custo de cerca de 40 milhões, conforme a revista diz. Isso significa que cada hora da programação levada ao ar pela TV Senado custou 13 mil reais. Apenas a tira de comparação e utilizando o mesmo veículo com que a revista compara a TV Senado, cada capítulo das novelas produzidas tem um custo aproximadamente de 200 mil dólares. Veja a diferença. 13 mil reais, o que custa para a TV Senado, para 200 mil dólares, o que custa as novelas tão apreciadas pela população. Os dados são de uma reportagem publicada pela revista Veja, esses dados que mencionei agora, pela revista Veja, em novembro de 2008. É claro que não se compara o trabalho da TV Senado com o que é desenvolvido pela Rede Globo. Aliás, não tem nenhuma semelhança, não guarda similitude, que é uma das maiores e mais prestigiadas emissoras da televisão de todo o mundo. Até porque a TV Senado, com seus 340 funcionários, é responsável pela produção de mais de 90% do que leva ao ar nas 24 horas do dia, enquanto que a TV Globo de Brasília, por exemplo, que a revista comparou, produz pouco mais de duas horas diárias de programação jornalística. A TV Senado não pode ser comparada com emissoras privadas, porque tem um objetivo completamente diferente delas. As grandes redes de televisão, os grandes jornais, têm como objetivo final a conquista de mercado em busca de lucros, que os permitam seguir em frente na defesa da liberdade de imprensa, de seus leitores e telespectadores, enquanto que a TV Senado busca apenas dar transparência à instituição e fortalecer a democracia. Por meio da estrutura de comunicação do Senado e, especialmente, da TV Senado, o cidadão tem acesso a debates, votações, projetos e proposições, de forma universal e democrática. A imprensa é companheira da TV Senado nesse trabalho de fortalecimento da democracia, mas, por suas características, jornais e emissoras privadas não podem dar o espaço necessário à informação desejada pelo cidadão para que ele tenha o verdadeiro conhecimento sobre tudo o que acontece no Congresso.